O que você vai querer? 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 herança, quando encontrar alguém especial, coloque esse anel no dedo dela. Ele vale bastante. Não conte ao seu pai sobre o anel. Ele vai tomá-lo. Ele não sabe sobre o anel. Você o conhece. Sofia! Mãe, estou absolvido. Foi íntegro e justo? Bom o suficiente para testemunhar as maravilhas do céu. Você não tem ideia do que é sofrer. Ah, não. Mãe, eu vou para o inferno. Puxa, puxa, Bombard. Terei que cortar boa parte do intestino dele. O que for preciso, Seth, por favor. Não nos deixe, Blaskovics. Lute contra isso. Eu prometo. Eu prometo a você que vai ficar tudo bem. Kinderlach, traga alguém para doar sangue. Agora! Pessoal, precisamos de doadores de sangue agora. Escutaram? Façam uma fila aqui na Intã Maria. Rápido! Deixa Seth aqui! Seth! Oh! Precisa de luz! Abaixo do seu anel. Ele está vindo. Sofia, ele está aí. Sofia, sai da minha frente. Ele não merece isso. Você sabe que não merece. Não me veem com essa. Eu vi os dois juntos. Ele é jovem. Gosta dela. Não sabe o que faz. Ele sabe muito bem que não é para passar tempo com uma preta suja qualquer. Não vou deixar machucar meu filho. Não mais. Você não tem ideia do que é sofrer como eu. Oh, Sofia. Todo dia estou dando duro, com unhas e dentes. Sendo explorado a torto e a direito. Me humilhando só para manter o negócio vivo. Vi os dois juntos, Sofia. De gracinha, debaixo do álamo. Isso não pode acontecer. Trabalhei duro por tempo demais para perder minha reputação. Porque meu filho está de chamego com uma preta. Rip, assim não dá mais para dizer. Eu cozinho, limpo, cuido dos estábulos. Campo, você não é o único que sacrifica, Rip. Devia ter encerrado o negócio quando meu pai te pediu. Estamos atrás em tudo. Nossas contas estão atrasadas três meses. Todo o dinheiro que meu pai investiu, você perdeu. Você está brincando com fogo, Sofia. O que está fazendo? Não sou o tipo de homem com quem você pode falar assim. E você não é o homem com quem me casei. Eu me casei com um homem que nunca deixaria sua família passar fome. Eu choro por Deus. Eu não vou, não vou deixar você machucar meu filho. Cala essa boca antes que eu cale ela para você. Qual o problema com você, judeus malditos? Tem todas as respostas, não é? Judia espertinha da porra. Quando casei com você, achei que seu pai seria útil. Mas agora você é uma pedra no sapato, metendo o nariz dos meus negócios, em vez de cuidar da sua vida. Se não consegue dar uma boa criação para o garoto, eu não... Saia daqui. Escondido no armário. Tenho nojo de olhar para você. Você é um fracote mesmo. As pessoas vão incomodar você, vão quebrar você, vão fazer você comer terra. E o que você vai fazer? Não consegue lutar nem para salvar a vida. Bom, pelo menos posso ensinar você a aguentar. Respire mais devagar, Blaskovics. Recupere sua força. Temos grandes planos em ação. O jogo está virando. O círculo de Kraisal está reagindo. Vou precisar de você ao meu lado. Quando agirmos. Conseguem sentir os chutes? Conseguem sentir os chutes? Bessie! Hora de jantar! Isso. Boa menina. É sim, Bessie. Que menina compostrada. Não vai a lugar nenhum. Pode chorar à vontade. Na vida, tem que tomar decisões difíceis. E às vezes, tem que punir os animais que vagam por aí. É matar ou morrer. Os velhos e fracos estão condenados. Tem todo tipo de escória. Dentes doentes, corpos cruzados, insetos. Fazendo tudo o que podem para saquear do homem branco tudo o que ele conquistou. É nossa tarefa dar um jeito nesses estranhos. É sua tarefa. Dedo no gatilho. Não se esqueça, querida. O final será melhor do que o início. Quem é esse? Esse sou eu? Esse sou eu? Os velhos e os fracos estão condenados. Os velhos e os fracos estão condenados. É você. Leve isso. Estão te procurando. Ah, merda! Lá vem eles. Esse submarino é nosso agora, narcista. Não há como pegá-lo de volta. Não há como pegá-lo de volta. Não, não, não. Aguente firme, Anya. Eu estou a caminho. Aguente firme, Anya. Aguente firme, Anya. Aguente firme! Aguente firme, Anya. Certo? Não deu um peitinho. As micro-ondas vão se transformar em janela e você não quer tirar o janela aí. Não é, Chipshunt? Espera. Espera. Certo. Agora. Vem até aqui. Cuidado, eu piso. Rápido, rápido, rápido. Ah, aí está. Ah, ah, um, dois, três. Alvide, ele tem um monte de drake. Bem, Sr. Blaskovitz, estou muito contente por vê-lo acordado, mas não muito por vê-lo fora da cama. Cadê ela? Na última vez que a vi, ela estava com Caroline defendendo o elevador da torre do Subarito. Então me diga onde isso fica, sir. Ingley, sabe há quanto tempo está de cama? Cinco meses. Seu corpo está quebrado. Você entende? Seus rins estão falhando. Você pode ter dificuldade para urinar, para usar o seu schmeckle e muitas coisas... Sem tempo para isso. Só me diga. Frau Engel, ela está atrás de você. E moveu o céu e a terra e hoje o encontrou. Os nazistas racharam o submarino. Muitos feridos, muitos mortos. Eu fui separado dos outros. Eu tenho que ir. Não. Não, Ravnish and Scheid. Já disse que não. Seth, me ajude a encontrar o elevador da torre do submarino. Você é um grande auction. Você é um grande auction. Ah, certo. Tem muitos nazistas. Nazistas daqui até o elevador da torre do submarino. Mas, coloquei várias armadilhas que não tive tempo de ativar. Mas, veja isso. Isso é um mapa para mostrar onde estão as armadilhas. Use elas contra as cartas fascistas. Tente não morrer, por favor. Pode ir. Frau Engel, você está me caçando? Você entendeu errado, madame. Eu estou caçando você. Eu estou caçando você. Caroline, onde quer que você esteja, faça o que tiver que fazer para manter todos vivos até que eu chegue. O que está, Arthur? Pode ir. Tente. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.